Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo preocupa o fôlei necessidade básica nebesai Primeiro Ministro Taur Matanrua, quinta semana a lau encontro semanal o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairro-Pité que decolhe a fôlei necessidade básica nebesai e arailaran Primeiro Ministro Taur Matanrua, chefe estado Francisco Guterres Luolo preocupa o fôlei necessidade básica nebesai e macaz no nosso governo a total importância para o produto local que a fôlei depende da necessidade básica russira e liur Preocupações com o aumento de preços para o produto que se retener a railaran inclui Lilio Hahan, que Sua Excelência Presidente preocupa-los Bom, isso tem que preparar-los O princípio é que o anuino isso tem que forfale valor, forfale importância que a fôlei necessidade básica nebesai e macaz e a mercado, a fonte timor-leste implementa nova normalidade russi pandemia COVID-19 Necessidade básica nebesai e faça o impacto russi COVID-19 nebesai e afeta a produção russi companhia exportador sira menos Bem-vindas Ximenes, GMN Obrigado Obrigado.